Se tornar famoso da noite pro dia acontece com muita gente nos dias de hoje. Mas você já pensou em se tornar famoso da noite pro dia, literalmente? O Homem dos Sonhos, da A24, que a gente vai falar hoje, é um filme que traz esse assunto. E temos o Nicolas Cage interpretando o homem, que aparece no sonho de várias pessoas. E assim, ele se torna muito famoso por conta disso. Mas o que era uma benção no começo, se torna uma maldição depois de um tempo. Hoje vamos falar de O Homem dos Sonhos, sem spoilers no começo do vídeo, da metade pro final com spoilers, porque eu quero debater um pouco sobre aquele final interpretativo. Então a gente tem bastante coisa pra conversar hoje. Mas antes de começar a falar sobre o filme, já deixa o like, que é muito importante. Se inscreve no canal pra próximos conteúdos e séries de filmes, que eu falo muito sobre isso aqui. E claro, vai lá nos comentários me contar se você já viu o filme. Se você vai assistir o filme, eu quero muito saber o que você tem a dizer. Coloca tudo lá. Na trama do filme, nós conhecemos o Paul Mathews. Um cara normal, pai de duas adolescentes, um marido dedicado, um professor de biologia numa pequena faculdade. Ele é um pacato homem de meia-idade, que não tem nada de especial. E tá ali na fase da meia-idade. Até que no certo dia, ele começa a aparecer no sonho das pessoas passivamente. Sonhos desses que são ludicamente divertidos de serem vistos. Temos um terremoto, coisas caindo do céu, pessoas flutuando, assassinatos. Esses sonhos sempre intensificam a história do filme. E depois de aparecer no sonho de milhares de pessoas, o Paul acaba se tornando notório. Ele começa a ser convidado pra aparecer na mídia, ele é chamado pra tirar selfies. A filha dele começa a ter orgulho de ter ele como pai. E ele até começa a ser contratado pra fazer anúncios. A única coisa que faltou aqui nesse filme era ver o Paul fazendo anúncio do tigrinho. Pra tá completo a vibe de influencer que ele tava recebendo durante a trama. E toda essa ascensão do Paul é surreal e demonstra o quanto as pessoas são facilmente manipuladas pelo ambiente onde elas vivem. Por exemplo, recentemente a gente teve aqui no BBB, na vida real, né? Aquela mulher que foi traída em rede nacional pelo cara. E ela se tornou quase que uma influencer com dois milhões de seguidores em poucos dias. Você fica pensando qual o conteúdo dela. Ela foi traída, o conteúdo dela é ser traída. Ela não tem conteúdo, ela é uma pessoa que simplesmente não é ninguém. Não é um criador, tem muito criador fazendo trabalho há muito tempo e não é reconhecido. Enquanto ela, por somente ser traída, que nem foi traída, acaba sendo reconhecida. Então assim, a internet é um lugar esquisito. E parece que existe um efeito Mandela em muitas das coisas que a gente tá acompanhando na nossa atual realidade. Assim como tem o efeito Mandela dentro da trama desse filme. E acaba que o Paul, depois de tornar a pessoa mais interessante do mundo, a vida dele muda drasticamente pra melhor e depois pra pior. E a história aqui é uma comédia ácida, que tem ótimas ideias. O filme começa bem. Tem um meio ali meio irregular, um pouco mal ritmado, um pouco até cansativo. E tem um final inesperado e muito absurdo. Mas esse final eu sinto que era proposital e era pra não tentar tanto agregar a história, mas sim pra trazer outra crítica dentro da crítica que a gente já tava acompanhando. E o Nicolas Cage, durante toda essa trama, consegue interpretar um homem de meia idade muito bem. Ele entrega a sua insatisfação com a sua atual realidade de uma maneira realista, desde a caracterização dele até a forma dele falar. Se casam bem com esse homem ridiculamente patético que ele queria imprimir na tela. E o cineasta norueguês, que foi responsável por dirigir e escrever o filme, ele consegue, ao lado do Ari Esther, que é o produtor, criar algo cômico na medida certa e também lúdico na medida certa. Só que assim, por mais que eles tentem abordar temas como a fama instantânea e a cultura do cancelamento, eles ainda se enrolam muito nisso. Eu até sinto que eles entregaram muito do prometido, já que isso contrasta bem com a nossa atual realidade nas redes sociais. Mas eles tentam abordar esse assunto de uma maneira menos lúdica pra dar aquele ar de história conceitual. E nem sempre eles acertam nas abordagens. Mas não me entendam mal, nada disso tira o mérito do que o filme já tava apresentando pra gente. Na verdade, se não fosse pelo terceiro ato, que se perde na própria mensagem que ele tava tentando entregar, e se torna um terceiro ato exageradamente maluco e menos pé no chão do que poderia ter sido, eu acho que o filme até poderia ter sido um pouco melhor, sabe? Só que assim, O Homem dos Sonhos é um filme que tem essas qualidades, ele é muito diferente do habitual e isso é um trunfo pra ele. Eu sinto que a duração poderia ser uns 20 minutos a menos, e ele poderia também ser menos subjetivo, mas ele entrega muito do necessário e é divertido de ser acompanhado. Me conta aí nos comentários se vocês vão assistir O Homem dos Sonhos, se vocês já assistiram. Aliás, já fica aqui, porque a gente vai falar com spoilers a partir desse momento. Se assiste até esse ponto do vídeo, coloca uma nuvenzinha, coloca algo que represente um sonho pra você, tá? Obviamente. Então eu vou deixar na mão de vocês o emoji. Já deixa o like, que é muito importante, se inscreve aqui pra próximos conteúdos de histórias de filmes, e a partir de agora falaremos com spoilers. Então se você já assistiu, fica comigo, e se você não assistiu, faça tudo isso que eu falei e depois volta. Então tá, durante o filme nós fomos vendo que os sonhos que envolviam o Paul foram evoluindo, e um dos mais impactantes pra mim foi aquele que ele transa com uma jovem que aparentemente tinha feitiche em ser dominada, foi tão esquisito ver o Nicolas Cage tocando ela, mas foi ainda melhor ver na vida real eles tentando reproduzir isso e ele peidando. Gente, com certeza isso foi o auge do filme pra mim, não tenho sombra de dúvida sobre isso. Mas o filme realmente dá uma engrenada quando tudo começa a dar errado na vida do Paul, principalmente quando as pessoas que estavam tendo sonhos passivamente com ele, começam a ter pesadelos com ele, e ele acaba fazendo coisas indescritíveis nesses sonhos que traumatizam as pessoas. Então ele mata algumas, ele ataca outras, ele assombra outras. Muita gente pega aversão por ele, tanto que durante a escola, né, já que ele é um professor, ninguém quer mais ter aula com ele, as pessoas fogem dele, as pessoas choram, dependendo do sonho que teve. É engraçado toda essa cena. E a vida do Paul, depois desse momento, começa a desmoronar e a realidade dele se torna um pesadelo. Todos começam a rejeitar ele em tudo. O tadinho perde o emprego, já que os alunos não querem mais assistir a aula dele, as outras pessoas que também sonhavam com ele começaram a ser maldosas com ele. E quando ele vai tentar consertar as coisas com as pessoas, ele acaba piorando a situação. Porque ele diz a pior coisa que uma pessoa pode dizer numa situação dessa, que é, eu não sou a maior vítima aqui. E obviamente, todo mundo sabe que a audiência, a internet, não quer que você se desculpe. Quer que você realmente admita o seu erro. Você pode nem ter errado. Você pode ser a pessoa mais certa do mundo. Mas se a internet te cancelou, você tem que admitir que você tá errado por bem ou por mal. Porque se você falar que você não tá errado, a internet obviamente vai contradizer falando que você tava e que você não quer admitir. E se você falar que tá errado, as pessoas não vão ter muito argumento e só vão te culpar. Ou não. É errado falar que tava errado sendo que você não tava errado. Mas enfim. Ser cancelado é algo voraz. Eu nunca cheguei a ser cancelado, mas já cheguei a sofrer muito hate em alguns pontos, por conta de comentários que eu já fiz. E uma coisa que eu sei, é que as pessoas nunca vão aceitar a sua explicação. Mas enfim, o Poa Terra é proibido de ir na peça da escola da filha. Quando ele tenta entrar à força, ele machuca a mão de uma professora. E todos ali começam a olhar pra ele como um monstro maldoso. E a própria professora também demoniza ele pras pessoas. Olha o que ele fez comigo. Sendo que nem foi ele que fez, né? Foi ela que foi muito burra. E com essa má reputação dele, né? Envolvendo os sonhos, uma caça às bruxas começa em torno do Poa e ele se exila de tudo. E a gente corta pra algum tempo depois, quando o Poa desapareceu da vista das pessoas, quando os sonhos pararam por algum motivo que a gente não sabe muito bem. E sinceramente, o filme deveria ter acabado nesse ponto. Porque depois disso, não tem muito o que acrescentar. Mas enfim, minha opinião. E enquanto o Poa tá sumido, uma empresa desenvolveu uma tecnologia de viagem dos sonhos que permitia que outras empresas anunciassem seus produtos dentro dos sonhos das pessoas. Ficou muito engraçado ver como a sociedade capitalizou com o cancelamento do Poa, com todo esse sofrimento que o Poa teve. E eu super entendo esse rolê do filme colocar esse negócio de monetização dos sonhos no final. Onde eles trouxeram uma crítica pra geração digital sendo comandada por influências bobos e manipuláveis. Achei uma crítica muito boa, genial. Mas eu sinto que é uma crítica que não se casou muito bem com a história que a gente tava vendo no filme. Isso aqui me parecia mais material de divulgação pra divulgar o filme do que propriamente uma cena do filme. É como se os 30, 20 minutos finais fossem dispensáveis, descartáveis. Então na minha visão foi uma ótima cena, mas uma cena desconexa que pra mim não fez sentido tá ali. Eu senti que foi um final anticlimático, sabe? E logo na sequência disso, a gente vê o Poa novamente e ele se separou da esposa Janet e finalmente escreveu o livro. Não o livro que ele queria escrever, né? Ele escreveu um livro sobre a experiência nos sonhos. Tanto que ele descobre que os editores dele renomearam o livro como I'm Your Nightmare, que é o Sou Sou Pesadelo, em vez do título que ele realmente queria, que era Dream Scenario. E isso mostra o quão manipulável o Poa tá até no ponto que ele tá por baixo, né? Tipo assim, antes ele tava no alto e ele tava sendo manipulado. Quando ele tava por baixo, ainda tava sendo manipulado. E o filme se finaliza com o Poa usando a tecnologia de viagem dos sonhos pra ir até o sonho da Janet, onde ela tinha mencionado um pouco antes no filme o sonho onde o Poa aparece no enorme terno. Terno é isso que é muito engraçado. E ao chegar perto da Janet, o Poa começa a flutuar e a gente ouve ele dizer que ele gostaria que isso fosse real. Deixando bem ambíguo se ele tava imaginando esse sonho aí, né? Se ele realmente tava sonhando. Ou se ele realmente encontrou o sonho da Janet e conseguiu, né? Viver essa experiência junto com ela. Até porque não era tão fácil navegar pelos sonhos quando ele imaginava que era. Porque ele até teve que ver tutorial no YouTube pra isso. Então nesse final a gente pode imaginar que ele tava realmente só no próprio sonho dele. Sonhando que ele conseguiu chegar no sonho dela. Mas não que ele necessariamente tava no sonho dela. Aliás, o que vocês acham? Vocês acham que ele estava no sonho dela? Vocês acham que ele estava no sonho dele? Comenta aí embaixo. E o filme termina e a gente não entende muito bem o porquê o Poa aparece no sonho das pessoas. O porquê o Poa é o homem dos sonhos. Será que tudo isso foi o efeito Mandela? Igual é o exemplo que eu disse da Moça do BBB. Onde as pessoas fingem se portar com ela, seguem ela. E essa semana, por exemplo, ninguém mais lembra da existência dela. Então as pessoas só fingem que gostam pra entrar naquele hypezinho de uma pessoa seguir, duas pessoas seguiram, três milhões de pessoas seguiram do nada. E aí depois de algumas semanas as pessoas se perguntam. Mas porquê que eu fiz isso? Porquê que eu segui essa tal pessoa? Porquê que eu sonhei com esse tal cara? Até eu, pra vocês terem ideia, fui conferir se eu tava seguindo a Moça. E eu não tava seguindo ela. E tipo, eu fiquei, porquê que eu conferi sabendo que eu não tinha seguido? Tá vendo? É o efeito Mandela. Eu quase não. Mas acaba que esse rolê do Poa nos sonhos é bem conclusivo. E nunca é explicado, né? Porquê que ele viajou nos sonhos. A gente nunca entende. Porquê que ele ficou violento num período dos sonhos ali. E o filme nunca quer explicar isso porque não é o foco da história. Se assiste até esse ponto do vídeo, coloca um homenzinho lá nos comentários. Mas se a gente for tentar analisar, pra gente talvez encontrar uma explicação, a gente tem que voltar pro arco inicial do Poa. Onde no começo dos sonhos, o Poa era pacato e super tranquilo, vivendo a vidinha dele passivamente igual a ele nos sonhos. Ele não interferia em nada nos sonhos no começo. Então, era um espelho da vida dele. Uma vida passiva. Mas aos poucos, a vida dele começou a ficar mais agitada. Ele começou a ficar mais exposto, atribulado de coisa. E o seu eu dos sonhos começou a se tornar mais ativo. Tanto que ele até beijou aquela colega dele lá, aquela jovem. No momento dos sonhos, ele acabou se tornando agressivo. E notem que foi depois do colega dele publicar um livro sobre a mesma ideia que ele tinha, quando os dois trabalhavam juntos. E isso deixou o Poa o culto da vida. Tornou ele raivoso nos sonhos, demonstrando a atual frustração dele. Isso é a minha interpretação, tá? Não necessariamente é por isso que o Poa ficou maldoso nos sonhos, mas na minha interpretação, tava muito ligado às emoções que o Poa da vida real tava sentindo. Enfim, nada do filme justifica esse final. Nada do filme traz uma explicação, mas não era o ponto do filme, como eu já disse. A história queria tratar muito a cultura do imediatismo, queria tratar muito sobre cancelamento, queria tratar muito sobre fama instantânea. E queria tratar sobre a queda, depois de tudo isso, né? Então, tanto que a mamacita aprendeu, né? Carol Conká, tô zoando. Ai, meu Deus do céu, eu precisava fazer essa piada. Então o filme trouxe um bom retrato disso, basta você aprender a exprimir o suco que ele queria entregar pra você. Mas me contem aí o que vocês acharam de Homem dos Sonhos. Coloca nos comentários, deixa o like, é muito importante. Fala se você concorda com a minha interpretação de tudo. Eu fico por aqui, um grande beijo e tchau, gente.